E o zoneamento agrícola de risco climático é uma importante ferramenta que foi desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa a fim de buscar prever cenários piores de impactos climáticos sobre as produções no Brasil. Você vai saber um pouco mais a respeito de como ele atua na administração das culturas na reportagem de Mauro Andrade. A Embrapa Soja está promovendo um seminário para discutir o ZARC, zoneamento agrícola de risco climático. E eu estou com José Renato Faria, que é da Embrapa Soja e um dos palestrantes aqui no seminário. José Renato, satisfação? Quais são as novidades do ZARC? A gente está aqui numa oportunidade de discutir com toda a cadeia produtiva esses aprimoramentos que a gente está promovendo no ZARC, uma importante ferramenta de política pública que muitos já têm usado já há alguns anos. Ele surgiu em 96. De 96 até 2015, 2018, 2020, mais ou menos ele permaneceu com a mesma metodologia. A partir de 2019, a gente começou a buscar por aprimoramentos e hoje a gente está discutindo, já conversando, a primeira, digamos assim, aperfeiçoamento, aprimoramento do ZARC. Até então, a gente usava, por exemplo, para definir a água disponível no solo, três tipos de solo. Era o solo tipo 1, 2, 3. Tudo isso definido em função do teor de argila. E agora a gente passa, então, a recomendar seis classes de solo, não mais definindo a água somente pelo teor de argila, mas sim por toda a composição textural, areia, silt e argila. É uma grande evolução, a gente se aproxima muito mais da realidade real do pessoal do campo, do produtor e contempla já níveis de risco já de diferente magnitude. O ZARC é a ferramenta que norteia os agentes financeiros para liberar o seguro rural e para a cobertura do proagro. O ZARC tem sido muito usado justamente para isso, principalmente para seguro agrícola. E muitas das atividades ou das ações de seguro estão vinculadas a financiamento. Então, o ZARC tem sido usado primordialmente para isso. Mas a gente quer mostrar que o ZARC é muito mais que uma ferramenta financeira. É uma ferramenta muito importante para o planejamento do uso e ocupação da área agrícola. O produtor pode hoje, na palma da mão, com o aplicativo do ZARC, plantio certo, definir qual a melhor cultura para a sua região, a sequência de cultura, o que ele planta primeiro, o que ele planta depois. buscando justamente essas janelas de menor risco climático para as culturas que ele pretende colocar no seu sistema de produção. Então, o ZARC tem sido usado para financiamento seguro, mas a gente quer mostrar também que é uma importante ferramenta para o planejamento do uso do solo, uso e ocupação da sua área agrícola. O ZARC utiliza metodologia científica para avaliar os principais fatores de risco para as culturas, como o excesso de chuva, geada ou deficiência hídrica. O principal fator de risco tem sido, de fato, deficiência hídrica. Prova disso, nesses últimos anos aí, das últimas cinco safras, quatro pelo menos, a gente teve alguma perda de grande monta aqui na região sul do país. Todas elas associadas à deficiência hídrica. E, para aprimorar mais ainda, a gente sabe, tem ciência, que não é só a textura do solo que define a capacidade de água disponível do solo, mas também o nível de manejo. O manejo do solo é adotado pelo produtor. Boas práticas de agrícola, que permite armazenamento do solo, que permite melhor distribuição de água. Hoje eu não chamo mais de armazenamento, eu digo que permite maior capacidade de recarga de água. E isso também já está sendo pensado, já está sendo estudado, vai ser também hoje apresentado aqui, para constituir a nova proposta de zoneamento de níveis de manejo, onde não só a textura do solo, mas também toda a parte de manejo do solo, passa a ser importante para quantificar a água disponível no solo e, assim, diminuir mais o risco ainda do produtor. Tchau, tchau. 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 Tchau.